Olá criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Está começando mais um episódio de Mario Party 4, episódio número 24, quarta temporada, afinal Mario Party 4 E vamos lá, vamos lá, provavelmente vai estar fazendo barulho de ventilador porque está um calor absurdo hoje Então vou ter que gravar com o ventilador para não ficar com calor Não quero ficar parecendo suado aqui, né, na Gameplay Pois bem, vocês viram que eu também arrumei a facecam, né, ficou certinho no cantinho Isso é porque eu estava esquecendo de usar uma das funções que tem no Sony Vegas Aí eu falei, putz, por isso que a câmera sobe quando a facecam sobe na Gameplay Fica esse negócio estranho, por isso, era só um recurso que eu tinha que usar e, enfim Agora está bonitinho para vocês, né, rapaziada Vamos lá, cara, estou cansado, velho, estou com a Morata hoje, o dia todinho Morata é longe para cacete daqui, tipo, 4 horas Vou sair daqui umas 7 e meia, 8 horas, né, para ser exato Cheguei lá 11 horas da manhã 8, 9, 10, 3 horas de viagem Até que está rápido as coisas ultimamente em São Paulo Mas é mais devido ao fato de ser fim de semana, né, domingo, é, não tem trânsito Deus caralho, bom, vamos lá Pit continua, né Era o DK DK e agora o Warwick Esses serão os protagonistas de hoje Bom, a gente fez o Bull 100 Best e agora Eu não sei se é o último episódio Porque tem o mundo do Bull ainda, eu vou tentar abrir o mundo do Bull Se eu não conseguir abrir o mundo do Bull, se for Eu vou ver se eu consigo usar um cheat também Eu não sei como é que usa cheat aqui Mas eu vou usar um, provavelmente vou usar um cheat para abrir o mundo do Bowser Então esse não é exatamente o último episódio da quarta temporada Mas talvez seja Então vamos lá para Copas, Copas Inside Showings Eu acho que é esse o nome Caralho, eu falo muito, né, 2 minutos eu gastei e nem começou a gameplay Vamos lá, 15, all on e sem roubo Só quem rouba é flamenguista Que engraçado Onde aquilo é impedimento? No cu da mãe daquele var do caralho Desgraçado Tô puto Copas Inside Story Bonito o mapa, hein, bacana Mas deve ter alguma trollagem, alguma coisa do tipo E óbvio, mais dados para estragar a gameplay Olha o Aruid fazendo a sua estreia no penúltimo episódio Que da hora Nossa, 8 Como se eu fosse o primeiro a jogar, então Caralho, tá acelerado, não tá? Eu acho que o GameCube é 60 FPS, né? Tô voltando a tossir, cara Eu não sei o que é essa alergia de puta Mas vamos lá A estrela tá bem longe, né? Já deu pra notar que tá bem longe E vamos lá Vamos conhecer o tabuleiro? Já vim por aqui Bom, a seta tá dizendo que não vem ninguém pra cá Aí a gente escolhe o lado Vamos escolher esse lado What a fuck, mano Então eu acho que tem que vir pra cá Não sei o que que acontece É, aqui A gente vai escolher aqui Meu Deus do céu Que porra é essa? Ok, ok Eu acho que eu tenho que vir É, tem que vir aqui, ó É pra cá Entendeu? Um, escolhe aqui Provavelmente vai ter uma pegadinha Que esse macaco Só vê que tem esse macaco aqui Que tem pegadinha Aí a gente sobe Pim É, é isso aí Tá, vamos lá, Mario Dez Gostei 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 Fiz uma viagenzinha boa Ah, recalcado Ai Eu vou me entalmar Eu sou macaco Não tem um minuto de paz nesse mundo Você não vai fazer dinheiro Eu não vou deixar você fazer dinheiro Seu macaco É bom falar isso E não ser racismo, não é? Porque ele é realmente um macaco É, é foda Porque essa filha da puta Pisa no vermelho Se esse idiota pisar no vermelho Ou no azul Eu vou estar fazendo a prova Com o macaco De todo jeito A não ser que Ele faça a prova com a bitch Aí eu não gostei, hein? Vamos ver Ótimo Tá ótimo Ordem Up Vamos ver qual é Qual é dessa prova Que eu não lembro Ordem Up Ordem Up Ordem Up Ordem Ah, tá Minha prova favorita Eu esqueço o nome dela Uma das favoritas, né? No caso Vamos lá No McDonald's Acho que Ordem Up É McDonald's Em Marês Marianês Opa Conseguimos Dois Chuchulicos Com sopa E hambúrguer Hambúrguer Sopa Chuchulitos Chuchulitos No meio Tem uma batata Chuchulitos Boa Eu chamo-se de Chuchulitos Que parece um Chuchulitos Joga no Google Chuchulitos Vocês vão saber O que é Eu não sei Eu tô inventando, tá? Mas vai que apareça Sei lá Alguma coisa Vamos olhar Eu vi um 10, hein? Agora é brincadeira Vamos ver A pegadinha que tem Nisso aqui Eu não fiz nada Esse é o problema A brincadeira é essa Você joga a banana Ele pisa na banana Logo que ele escorregar Ele vai Se não escolhe Ó Ó Ó Que absurdo Mano Eu tô muito bravo Eu tô muito bravo Mano Eu tenho dinheiro Pra ir pegar A porra da estrela E eles mandam A porra do macaco Pra lá Ainda perde 5 moedas Inútil Ah, ele pisa no Bowser De quebra Cara, eu espero muito que o barulho do ventilador não esteja afetando aqui Porque eu nunca sei quando está exatamente fazendo muito barulho ao ponto de ser captado Tá difícil, né, garganta Prontamente aleatório Provavelmente ela vai cair Provavelmente ela vai cair Deve ser essa ordem Não, não tem ordem É sorte É a sorte que vai determinar onde você vai E a minha sorte foi descer É um filho de uma puta mesmo esse jogo Todos contra o macaco Macaco Ah, eu queria gol, mano Ah, eu queria gol Cobrar pênalti Igual o Cano Hoje No Vasco Ai, eu não gostei Ai, eu não gostei Ai, eu não gosto disso Estou dentro de bols E tenho que não tomar no call Eu acho que dá pra Dá pra ganhar essa porra Sai, Pete Pelo amor de Deus Deixa eu dar pra ganhar essa parada aqui Isso, Pete É isso aí que você tem que fazer mesmo Quase que te joguei Pra porra da morte Agora o ídio não deveria ganhar Ele vai ganhar porque tem um nome no trabalho E a Pete não pode fazer dinheiro não, viado Senão ela pega a estrela E a Pete pegar a estrela É um problema Aqui estamos nós No começo do jogo Caixa pequena Boa Pega aí Recalcado Ela também não pegou Não, não Que bagulho chato isso aí, cara Nossa, que fo... Sério Eu não sei quem é o criador do Mario Eu sempre esqueci o nome dele Na verdade eu sei quem é Só não lembro do nome Mas que ideia do caralho Que vocês colocaram Essa porra dessa loja aqui De merda Que você nunca ganha nada Se pelo menos ganhasse uma vez Alguém Eu... Ah, tá Deixa eu passar um pano aqui Pra isso aí Pra essa dinâmica Mas ninguém ganha Ninguém ganha É tipo jogar na Mega Sena Você nunca vai ganhar Brincadeira, galera Um dia vocês conseguem Mas a minha realidade é essa Eu nunca vou ganhar na Mega Sena Temos prova nova Nova Mario Speed Dragon Eu li isso mesmo? Speed War Gone Speed War Gones É um card Acelerar Charge Gears Charge Gears é... Acho que é alguma coisa com marcha Tá, vamos É, tem marcha É isso mesmo Então, né Eu tentei... Pra passar de marcha Eu tenho que, né O barulho do... Hum... Não, essa é a primeira O... Tá Primeira Não tava acontecendo isso Mas tudo bem Um dia talvez eu entenda Tomar no meu cu Tem algum idiota aqui perto? Tem um Aruid Mas eu não vou usar o dado agora, não Porque... Porque não Deixa o pessoal ficar mais próximo Poder fazer uma desgracinha maior O cara já não tem dinheiro Ele tem que ficar pagando pro bicho, mano O que que ele fez? Ué Vai, perna de saracura Paga cinco, isso Quanto menos dinheiro vocês tiverem, melhor Vai lá, escorrega o cu na banana Ah, eu entendi o jogo É só eu que desço Entendi Tá bom Beleza Provinha Provinha Que eu gosto de tomar no cu Essa Provinha Eu tô muito no cu Ah, não sei esquiar Eu fico igual o Schumacher Não Não Bolseira Vai, Mário Mário Eu senti um friozinho no cu É, o Aruid ganhou ainda Filha da puta Magrela Nariz de pica Parece um pinto de um cachorro Sabe, o nariz do Aruid Ah, o que que tem aí, parceiro? Tem alguma coisa bacana Uma coisa super legal Uma coisa Super cool Uma coisa super jovem, meu Não tem nada E tem um disco dos Beatles, meu Fico triste com isso, meu Vamos na caixinha grande agora Oh my God Eu tô com muita sorte, ó Quer dizer, sorte não, né? Eu fui o primeiro idiota das bananas A escorregar e cair pra baixo E olha que não é nem pleonasmo Ah, o DK caiu também Vai Olha, chegou o fim da One Ainda pegou dinheiro Bacana, bacana Chiquita, né? Porra, você vai sossegar Enquanto você não pegar Uma porra de um verde, né? Trouxa Hotaria Usa o cano pra trocar comigo Cara de bolseta Engraçado Que agora você não cobra Cinco conto dele, né? Desculpa o que eu acabei de falar Eu tenho mania de falar As coisas antes do tempo, né? Ah, que pena, hein? Um Aruid Por causa de uma moeda Você não vai pegar a estrela, hein? Parece que você se lascou Tô morrendo de sono Tô muito cansado Por isso que eu tô falando Como um doente mental Mas eu tenho responsabilidade Você tem que gravar Conteúdo Se você Ah, mas evite Você não tá ganhando nada com isso Ninguém assiste Cara Se você for fazer Alguma coisa na sua vida Tenha responsabilidade Para com aquilo Como é que é Essa daqui mesmo? Ah Tá Eu faço muita idiotice, né? Macaco escandaloso, né? É extrema a prova de escalada Que macaco não ganha Não é? Deveria ser mais fácil Para eles Tá Continuamos líder Os guris Os guris Tá Vamos lá Vamos parar de brincadeira É Eu não quero tirar o bagulho Com ninguém perto Tá ligado? Eu quero realmente Tirar 10 conto de alguém Mas o Mario é foda, né? O Mario tem uma capacidade Incrível de me irritar Vai pra lá que você vai ver O que vai acontecer com você, viu? Seu boceta Então Agora eu tenho um bom motivo Como é que eu tenho Seis moedas Seis moedas Seis moedas é Seis moedas Que porra é isso? Eu não entendi, meu Então Onde que essa desgraçada pisa? Oh meu Deus É muito dinheiro É aquela prova Que é Na verdade Um remaster Do Mario Party 2 É boa a prova? É, mas Porra Prova de sorte Logo eu Um ser humano Sortudo Não é mesmo? Vai, sai logo de primeira Vai Sai Vai, Aruidi Cai fora Eita Porra do caralho Pensei comigo Não vou no rosa Porque o rosa Obviamente eu escolheria Eu gosto Eu não tenho problema com rosa Eu falei Eu vou escolher o rosa Eu vou tomar no cu Não vou escolher o verde Porque o verde É coisa de palmeirense Eu vou me foder Vou no amarelo Me fodi E o foda É que a Peach Ainda fica em segundo Pelo menos Ela ganha dinheiro Com isso Ganhou essa piranha Nossa Que criatividade Do pessoal também Só amarelo Botou só no amarelo Foda-se Também perdi 5 moedas Também não é o fim do mundo Não Mas se fosse 30 moedas Deve ficar muito Pistola Rapaz Ah, Joe O que você vai amar? Olha que Magrelo Filho de uma puta Nariz de rola De cachorro Ele perdeu o dinheiro? Eu não Caralho Tip tip sweep Ah, aquela prova lá Que você fica com balde Ele colocou longe Pra caralho Mano Pra eu chegar na Peach Agora eu deixei o inferno Mano E eu nem vou pisar Na cabeça desse Filho da puta Ah, mano Não era nem o que eu tava pensando Mano Vou ficar parado Quando o peixe vir na minha direção Eu pego Olha O peixe rápido Não, rápido E tá furando A porra da rede Peguei O esquema É ficar parado Tá ligado? Peixinho Peixinho É o esquema Tá vendo? Ainda assim perdi Prova estúpida Que graça Você tem escurriose Pura Nossa, que saudade Que eu tava De ficar cansado Não sei por que As pessoas reclamam Tanto de estar cansado É maravilhoso Cara Você fica leve Você fica Nossa Baseadinho De capiroto Então Não vai adiantar muito Né Porque Agora eu vou Pra cima Como é que ver Eita É Eu não pego estrela Porque eu tô gigante Eu esqueço disso Palhaçada Culpa de quem? Esse narihudo Desgraçado Pequena pega estrela É só grande Que não pega Temática de bosta Essa Temática idiota Espero sinceramente No fundo do meu coração Que você perca Todo o teu dinheiro Nossa Nunca torci tanto Na minha vida Pra isso acontecer Agora que eu reparei Que ela tá Ananzinha ali Literalmente Uma loli Eu vou falar alguma merda Nesse vídeo Daqui a pouco Não posso gravar Com o Sonic Cansado Ai Que sentada Maravilhosa Troca Todo mundo Aí Troca Todo mundo Aí Me coloca Debaixo De ti Bom Pelo que eu vi Half Coins Metade do dinheiro Ela precisa Urgentemente Perder Flames Of Doom Ah não Nada que vim De você Eu quero Eu estou Com muita fome Você Really King Não sei qual o nome Pega as frutas Refresa Vai tomar um Cua E dele Do caralho Cherry Banana Eu não entendi Apareceu um nome Rapidão Viado Ele falou Ele falou Que é uma delícia Morango Olha Eu espero que ele Gosta do Do Vagninho Moranguinho De Frank Guiá Moranguinho Do Nordeste Hum Que totoso Tomara que ele odeia Yumi Yumi é É bom Cherry Vamos dar cereja Pro homem Eu ia ficar muito puto Se alguém me desse cereja Mas Eu vi cherry ali Cherry Banana Delícia Ele falou Ah que ironia Macaco Dando banana Vai falar Delícia Também Que era um dos bagulhos Que ele queria Agora eu não lembro O que tinha no resto Passou rápido Vai Pete Toma no cu logo Dá um Desse bagulho Que eu não sei o que é Ele é cocada Tomara que agora Ele acha ruim Tomara que esteja podre Com Com Não 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 era pra repetir As frutas Eu continuo Sem entender Como que funciona O cara Está estranho A sobrancelha Continuo Não entendendo A dinâmica Do jogo Mas acho que você Não pode repetir A fruta Não Minha O importante Que ela tomou no cu Ela não vai pegar a estrela A não ser claro Que essa maldita Ganha prova A gente tem que fazer De tudo Para ela não ganhar Aí ó Esse narigudo Talvez possa tirar 10 moedas dela Tomara que ele tira 10 10 E suba 9 8 Ótimo Ele chega Se não me engano Ele chega até em mim Filho da puta Se ele conseguir subir Também né Ter esse porém Subiu É agora Não preciso me preocupar Com ela não Ele vai tirar 10 mais Da minha meta Ele está Fudido também Ai do macaco Duas vezes Velho Nossa Mas que nariz de pica Desgraçado Esse Todo mundo contra Pitch Prova nova? Não Não estava Presta atenção Ah tá Não Ah engraçadíssimo Adora Me ver fazendo Essa bosta Vamos tentar Ser de novo Moleque liso Da primeira Sai Já pegou Mais trouxa Aí pegou Segundo Mais trouxa Não dá Para fugir Disso aqui Velho Bom Pelo menos O Aruid fez uma Tirando 10 moedas Dela Isso já dificilou Muito dela Pegar a estrela Ela vai para 16 moedas Agora Então ela não pega Estrela ainda Ela passa Na minha frente Eu roubo Moeda dela As 10 Que ela ganhou Obviamente E ainda Torço Mas tipo Não é torcer Vou ter que Fazer uma Catimbozeira Maligna Para chegar Num número Certinho E Ah não vai dar Porque eu jogo Primeiro Quantos que eu preciso? 2 2 4 6 8 Não sei se isso aqui Conta 10 12 13 Eu tenho que torcer Para o Aruid Descer Eu tenho que contar Muito com a sorte Agora Novamente Eu não sou o cara Mais sortudo do mundo Então a chance De eu fazer De eu descer São enormes Marro Tira um Tá bom Já roubo Ah o DK Não tem dinheiro Nesses momentos Nunca tem Né Engraçado Sei lá Vou fazer o catimbozeiro Aqui para subir Deu certo Catimbozeiro Deu certo Agora eu tenho que torcer Eita Rapaz 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 Pode subir Não Desce Desce agora Desce agora Ela é bosta Ai Que macaco Estúpido Ai É o seguinte Não Não Me deixa Escolher Eu sou Um pobre E frágil Ser humano Que que acontece O Araújo não pode Ganhar essa porra Se você tirar um número Muito alto Ele pega a porra Da estrela Ele tem que ser O primeiro A sair Ele tem que ser O próximo A sair A Pit A Pit Não pode Ganhar Também Ai Jesus Amado Salva Pit Se salva Isso Agora ele tem Que sair E não Não pode Deixar 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 Aí que tá Vou no verde No amarelo Que me fodeu Ou vou no rosa Não é possível Que me foda duas vezes No amarelo Nossa Até fez assim A ideia era Pelo menos Ficar em segundo Tá ligado Eu não sei Que deveria Maria Bethânia De novo Essas duas cores Não vai tá no rosa Eu não sei EU 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 ... ... ... ... ... ... ... Caralho, que sorte! Que sorte! Que precisão de escolha! Olha, se escolhessem as minhas namoradas como eu escolhi aqui agora eu era o cara mais feliz do mundo Sem brincadeira Mas aí ele tem dinheiro, entendeu? Entendeu a gravidade do bagulho Aí eu tenho que torcer muito pra ele ou descer ou tirar um número muito baixo que não faça com que ele chegue ali Tipo um ou três de preferência Vamos lá Vai ter que descer Vai ter que descer Como eu sou problemático Caralho, eu tô com tudo pra pegar essa estrela Vocês tinham noção do que que é estar com tudo pra pegar uma estrela e o Mario com certeza tirar um ou dois Mas ele vai muito fazer isso Porque o Mario é muito filho da puta Se o Mario não é filho da puta eu não sei mais quem é filho da puta É Ô Pit, acorda porra Caralho Caralho foi assim rada viado Eu nem sabia que terminava assim uma prova dessa Bom Estamos com quase quase quarenta ou quarenta já minutos não sei E não apareceu dez cinco turnos pra pra acabar o jogo Mario, eu juro pra você se você tirar um Ótimo As coisas estão bem hoje Eu não sei o que tá acontecendo Precisamente não sei Eu consegui Eu consegui Eu consegui Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Senhor Osvaldo Dá um item pequeno Dá um item pequeno Ih, roda roda, roda Meu Deus, eu tô com uma onda de sorte impressionante Óbvio que você vai enrolar, né? Sua tirissa Eu entendi ainda essa parada até agora O Mario está com tudo pra pegar essa próxima estrela de novo Mario Você não vai estragar minha amarela de sorte Tris Trump Você não vai, cara Voxi não vai Ah, mas essa prova é de otário Na moral Óbvio que eu vou enrabar a Peach espetar ela Fight Opa, escorregou na banana Olha como é que ela passou Ah mano, como é que esse cara conseguiu escorregar na banana? Mano, ela tá de bran Tá de bran O caralho Do macacão você não passa Voltamos, galera Voltamos Pra segunda parte aqui Porque cortou, né? Quarenta minutos A gente sabe que corta Quarenta e dois minutos, né? Mas vamos lá Ganhei aqui dez moedas Junto com o Aruid E o DK Ambos não tem dinheiro pra pegar estrela Não são problemas Mas, quer dizer Depende, né? Porque eles estão... Um deles está com um dado grande Eu acho que é um macaco Então... Mas, tipo Se ele usar o dado grande Eu espero que ele tire um número muito Vamos contar Vamos contar Três... Preciso de um cinco Ou mais Mario Eu confio o coração dos dados em você Mario tá, ó... Um... Um... Delícia hoje Dá cinco metros pra esse trouxa aí que se foda É... Construiu um... Resort Resort não é um quiosque Resort Cara... Tá tudo dando certo hoje Eu tenho que jogar com sono É isso que eu tenho que fazer O foda é que nunca estou com sono Hoje é um exemplo que eu saí Cansei Andei pra caralho Enfim E eu vou estar com tanta sorte que eu vou descer Quer ver? Vem pra baixo, ó... Catimbache Catimbache Eu não tô acreditando Aí... Aí é foda, hein, meu patrão Aí você quebrou a maré de sorte Mas tá bom Porque eu tinha que ganhar uma estrela Totalmente de graça Consegui manipular o jogo Porque eu sou um manipuladorzinho de merda Como todos dizem E... Também não vejo problema não Porque eu sou mesmo Novamente Na vida a gente precisa ser um pouco manipulador Pra conseguir as coisas Olha que resultado que tá dando Não é mesmo? E eu tô errado Vai tomar no meu cu Vamos lá Aí começou o otário Tá... O quiosque cresceu Agora virou... Virou um bagulho japonês Eu pensei que ele ia por a bomba, mano Eu ia xingar esse trouxa Nossa... Todos contra mim Coisas muito... Frequentes, ultimamente Prova nova E jogando sozinho é um perigo Ah... Já joguei essa prova em outras ocasiões Basicamente eu vou ficar pulando igual um idiota É isso? Não lembro... Vamos ver... Eu achei que eu ia ficar tipo no centro Ah... Eles vão ter que me empurrar... É isso... Deve... Estou indo... Estou indo... Estou indo... Estou indo... Ah, tá Tá no tempo, tá no tempo ainda Bitch Que tá comigo aqui desde o começo Eu li prostituição ali? Eu li? Eu devo tá ficando louco É o sono, com certeza Todos os... Eu tô sentindo que a minha maré de sorte Vai acabar nessa brincadeirazinha Chata aí, de Sun Chimes Todos os espaços vermelhos Viraram o Sun Chimes Que é uma dinâmica Cusona do jogo também Caixa pequena Aí ó Tô começando a sentir As vibrações Assim Não tá legal, cara Não tá nada muito bom Fica só vendo o que a Peach vai aprontar Nos próximos episódios Oh my god Ela subiu Igual Oh meu Ai Jesus Um, dois Então vou mescre 80 Dois 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 Val Dois 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 Injoint No Dois Tá, eu e o DK contra Waruigi e Peach. Right or left. O que é mais daquela prova legal que parece uma gincana do Silvio Santos, né, mano? Você entra no cano, sai no outro e puxa o bagulho, a avan fica rodando, o seu amigo vai lá e coisa no negócio. Eu gosto daquela prova, nunca dá essa merda. Fica tendo essas provas idiotas. Onde que eu tô mesmo? Ah, tá. É por esse lado mesmo aí, ó. Se não, eu vou tacar fogo no teu cu. Aí também foi demais, hein. Dois segundos atrasados, cara. Você acha que dois minutos... Segundo é bom? Não é? Isso é negligência. Quatro turnos pra acabar? Deixa eu ver um negócio aqui. Dois, quatro... É melhor, né? Você tem que contar as coisas. Tirar um. Tá vendo? Não é bom contar? Bem-vindo a... Fiche fetiche. Número de moeda... Meu pau. Não! Sei lá, aqui. É um peixe. Eu não sei o que que tá acontecendo hoje, mas eu tô com uma... Eu tô com muita sorte. Eu tô com medo disso. Porque eu tô com a sensação que a qualquer momento alguém vai pisar no Sun Chimes. Que agora é outro nome que eu não lembro. Mas eu tô acostumado com o Sun Chimes e a mesma dinâmica e... E é isso aí. Que eu tô... Eu tô achando que eu vou... Eu vou... Não é normal. Entendeu? Posso estar, sei lá, paranoico. Mamou. Mas pra mim não é normal. Não é normal. Eu vou me fuder a qualquer momento. Vocês lembram da última vez que isso aconteceu, né? No Mario Party 1. Ganhando lá naquele mapinha do Wario lá, que é uma guerra do caralho. Jogando bonitinho, ganhando todo mundo. Sun Chimes dá toda a minha estrela pro macaco. Pro Yoshi. Sei lá pra quem foi. Eu fiquei muito triste naquele episódio, rapaziada. Se eu perdesse um parente, não seria tão triste. Brincadeira. Tá vendo? Tá vendo como com o Sun eu falo bosta? Olha as bosta que eu falei, mano. É um jogo. Se eu vou ficar triste, pode um jogo? Mais do que um parente? Idiota. Não dá gol, velho. Não dá gol, mano. Eu acho que é... Sei lá. Eu tô com a camisa do Corinthians, né? Por isso que não tá dando gol. Agora sim, essa bosta dessa prova aí. Eu tô em trio pra ajudar. Tomar no meu cu. Agora que eu reparei. Pera aí que eu já conto o que eu reparei. Nossa. Nossa. Ô, macaco. Vai. Vai, macaco. Quase a gente pega o pão do macaco. O que eu reparei, galera, foi o seguinte. Esse é o controle da Ipega. O controle do Nintendo... Do... Ih. Do Gamecube. Ele tem os mesmos botões. A, B, X e Y. Só que eu troquei aqui. Aqui é o B e aqui é o X. Poderia ter colocado na ordem normal, né? Burro, né? Eu fui na dinâmica do controle. Se foda. Olha aí. Tô tirando 10, cara. E eu peguei a estrela, assim. Tenho a menor intenção de pegar a outra estrela. O que que tá... Eu vou me foder muito no último turno isso aqui. Eu tô sentindo. Tá estranho. Mario tira no 10 pra... Como é que eu vou pra lá, mano? Preciso estudar o mapa. Ó. Ó. Ó a gracinha que esse trouxa vai fazer. Ó a gracinha. Foda-se. Vamos ver o Aruís. Eu acho que ele me amou, hein? Nossa, eu pensei que eu tinha meio ferrado também. O que o Mario ficou... Candeline Flint. É... Essa prova tem um nome... Não legal pra mim. Ah, eu lembrei por quê. Que apagar o fogo... Da vela da... Né? Do pessoal. Como é que joga água? Eu nem vi, mano. Eu era vela... Ah, é o ar. Nossa, que vesgo. Galera, cerca o cara... Cerca o homem. Rapaz. Rapaz. A gente é ruim de apagar o fogo, hein? A gente é bem ruim. Quantos túmulos faltam, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Dois. Dois túmulos pro milascaio. Ah, mano. Eu tô com tanta sorte que eu vou tentar. Mas ainda deixa eu contar, né? Dois. Quatro. Seis. Olha. Que legal. O que que você quer, Dio? Ah, mano. Fica cobrando IPTU dos outros, vai se fuder, mano. O bagulho nem é meu, esse quiosque aí. Ah, que legal. Olha aí. Byron Ethan. Ah, vou brincar um pouquinho. Tô com bastante dinheiro. Ai, Jesus. De cá, meu filho. Pelo amor de Deus. Sobe. É bom a gente ficar rodando. Porque não tem... Isso. Olha que delícia. Porque não tem uma área vermelha ali, que agora é Sunshine. Tá ligado? Então se ele ficar rodando ali, é maravilhoso. É superbo. Pit. Pit, pit. Você vem com esse cano, eu vou socar esse cano no teu cu. Hoje eu vou logo avisando. Se ele subir, é bacana. Eu não sei o que que acontece ali. Sobe, vai, sobe. Isso. Ô, bicho cagado que eu tô hoje. Temos com 59 minutos de gameplay. São 3h27 da manhã. Eu ia assistir Yu-Gi-Gi-Oh! Eu ia assistir Yu-Gi-Oh! Ia! Mas demorei tudo pra gravar. Eu vou dormir. Foda-se. Amanhã eu assisto Yu-Gi-Oh! Amanhã eu assisto. Tritrum! Tritrum! Trintrum! 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 Ah, mano! Prova de bosta! Como é que joga? Não lembro como é que joga. Não sei se pula com a... Né? Ah, tá. Ah, Mário. Antes você aprendeu a jogar basquete. Olha, é o Michael Jordan. O que eu estou falando, rapaz? É o Michael Jordan. Rapaz. Rapaz. Até nessa prova que eu fiz mauzão da primeira vez, eu fui bom. Vocês estão entendendo isso? É um bagulho assim que se olha e fica... Meu irmão. Que parada louca. Estou parecendo um Noia, né? Eu estou parecendo um Noia hoje. Último turno. Se eu pegar a estrela, peguei. Se eu não peguei... Quem pegarás? Se pegar... Ó, pegador. Do pegão. De pegarás. O pegarás do próximo. E eu vou pegarás, então. As moedas de DK. DK, lembra? Karol com K. Karol com K. Tem mais aqui. E se... Lá. Karol com K. Então vamos lá. A gente tem uma moeda. Moeda é essa aqui. Possivelmente... Dois, quatro, cinco. Eu preciso tirar um... Seis pra cima. É. Maré de sorte. Acabou. Mas sobe. Não, desce. Não, não. Sobe. Eu sei o que vai acontecer lá em cima. Eu não sei o que vai acontecer aqui embaixo. Então é melhor subir. A Peach não vai pegar a estrela, tá ligado? Ai meu Deus. É o último turno. Só precisa acabar tudo bem. Sobe. Isso. Sobe. Vai. Isso. Gasta dinheiro com essa besteira. Tirou nove também, né? Ah, mas não tem nada. Tem nada. O Aruíde tá ali. Ele também não vai... Não vai dar ruim. A Peach... Vai usar o cano. Vai trocar de lugar comigo. Eita. Maravilhoso. Ela trocou com o DK. O DK não joga mais. Ela tirou dois. Aruíde tá lá. Não vai ter tatantã. Ah. Ah, mano. Eu tô muito feliz que eu terminei. Vem aí, né? O jogo. Quatro e três de diferença. Três de bônus. Ganhei. Ah, mano. Foi muito legal essa. Que... Que onda de sorte eu tive hoje. Ah, eu gosto dessa. É boa. Essa prova é top. Tem um buraco aqui, né? Dá pra ver. Ah, tem buraco em tudo. Tem buraco aqui. O Aruíde conseguiu o impossível. Nossa, deu uma... Deu uma beliscada no boné do mar, hein? Macaco tomou no... Macaco ganhei. É muito legal essa prova. Cara, sabe o que que me deixa... Meio bolado com o Mario Kart? É que ele tinha tudo pra ser um jogo muito foda. Igual os três primeiros. Mas... Tem tanta coisa idiota no tabuleiro que... Estragou o jogo legal, mano. Cara, essa foi a minha melhor partida de todas. Eu não vou nem fazer suspensos que eu já ganhei. Tô com quatro estrelas de diferença. Simplesmente engoli. Eu... Com sono manipulei o jogo perfeitamente bem. Dada ajudou também. A sorte é... Nossa, eu tava com a sorte muito sortuda. Minigame. Eu ganhei que eu fiz prova bem pra caralho. Cinco estrelas. Essa daí também eu vou ganhar também. Que eu quero ver. Seis estrelas. Ótima categoria. Se eu não... Sei lá. Geralmente é os pontinhos. É, isso aí. Não sei quem foi. Macaco. É, então o macaco continua. Será que o Aluid vai também embora logo no... Não vai fazer a final? Será que a Peach realmente vai sair do jogo? Ela tá comigo desde o começo, cara. Da quarta temporada. Meu Deus, que mulher chata. Ela não sai. Ela não fica em último. Luíde já ficou em último. O Yoshi já ficou em último. A Daisy ficou em último. O Wari ficou em último. Ela tá comigo desde o começo. Quantas moedas terminou o Wariwidi? Pelo amor de Deus. 20, por uma moeda. Vocês tem noção de que por uma moeda ela não saiu do jogo? Por duas moedas, na verdade. Nossa, que... Tá com a calcinha freada, certeza. Mas enfim, galera. Nossa. É... Vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje. Não se esqueço, se vocês gostaram, deixa aquele like. Se vocês não gostaram, deixa aquele deslike. Se inscrevam no canal para receber atualizações todas as vezes que tiver vídeo no canal. Meus amigos, meus amigos, vocês estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Junto com o meu podcast. Falou. Aaaaaaah!